Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá grande prazer em ser útil e que a sua influência possa ser sentida de maneira produtiva. Você vai sentir que as coisas se dispõem de seus recursos. Isso faz com que você se estresse, diminua o ritmo, humor. Sua alegria retorna com uma vingança. Você vai se destacar em se fazer entender ao chegar no fundo das coisas. Amor, tire um tempo para pensar antes de agir e não se esqueça que comprometer não significa que você é fraco de caráter. Pelo contrário, você vai ganhar a sua verdadeira autoconfiança e a gratidão dos outros. Dinheiro, sua força de vontade lhe permitirá se superar. Você vai achar mais fácil do que o normal se concentrar em pequenos detalhes. Então trabalhe nisso. Trabalho, há algo novo no ar. Você não terá chance de diminuir seus esforços. Cabe a você estabelecer limites. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.